Olá pessoal, eu me chamo Ana Cália e hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho dos tempos de aquisição da radiografia panorâmica e da tomografia computadorizada utilizando o tomógrafo CS8200. Realizando uma tomografia nos parâmetros de 90KV e 8MA, o equipamento indica tempo de 20 segundos no FOV 12x10. O paciente então posicionado, que é o nosso crânio, fechando então a porta de proteção pomblíferas e ligando o nosso cronômetro com sincronia ao apertar o botão de aquisição. Nesse tempo, vamos acelerar um pouquinho o vídeo para ficar de melhor visualização. Nesse momento, o computador nos indicou para liberar o interruptor manual e percebemos que no FOV 12x10 foram necessários 47 segundos para esta aquisição. Continuamos então o cronômetro para ver quanto tempo o computador leva para iniciar, terminar as reconstruções desta tomografia de FOV 12x10. Ao final, podemos perceber que a aquisição mais reconstrução dos cortes demorou um tempo de 2 minutos e 20 segundos.